Música Vem 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 A cabeça Vem Não conça muito não Quinto, chega perto, bora Vamos pegar Vixe Vem 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 Relaxa Relaxa, com o doce, anda pra frente, vai pra frente, calma, anda pra frente, tem que chegar mais perto, pode mudar, não tem que voltar atrás, calma, relaxa, tem que chegar perto, você vê o cara, tem que chegar pra frente, vai pra esquerda, não fica parado, não fica parado, vai pra esquerda, escuta campeão, anda pra frente agora, anda pra frente, anda e golpeia, tem que copiar, vai pra esquerda, não abaixa, relaxa, tem que copiar, tem que copiar, tem que copiar, tem que copiar, tem que trabalhar mais a mão esquerda, avança, chega perto, vai jogar, chega perto, não vou bater de longe, ela é na frente, é nele, gosta certa, isso tem que passar mais perto, ele tá no arraso, ele tá parado, abaixa na mesa, não abaixa, levanta essa mão, vai ter uma mão, levanta a mão, levanta, levanta a mão, levanta aí, levanta a mão, avança, levanta a mão, avança, avança, levanta a mão, vem te conseguir, que é a cabeça, quem é que papa, que é rei o carro? Valeu! Tem que andar pra frente Fred! Anda pra frente! Anda pra frente! Chega mais perto! Não, fica mais perto! Não abaixa Fred já! Vamos começar em cima agora! Levanta, levanta, tem que avançar, tem que chegar perto, tem que chegar perto, tem que chegar perto. Vá, fora, bota a mão, tem que vir, bota, tem que vir, tem que vir. Anda pra frente, anda pra frente, anda pra frente, leva. Não abaixa, vai em linha, vem, isso, tem que vir pra frente, relaxa, tem que encostar, tem que encostar, levanta a mão e vem, senta parado, isso, não bateu, para. Comenta! Treppe, bora, Treppe, anda na frente, aqui, anda pra frente, calmeia, anda e calmeia. Abaixa, não, não abaixa, isso,DER a JA 왜 dá calor. Isso, de novo, encostou, tem que without a criança maior, isso, o d novo! Vem! Bora! Vem Kleber! Vem Kleber! Vem levantar! Vem! Vem levantar! Vem te segurar! Vem! Vem! Você tem que vir! Vem! 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 Sai desse canto! Sai desse canto! Ei, Kleber! Tá batendo de frente, juiz! Tá de frente, campeão! Ai, Kleber, assim! Não! Não! Agora foi na rua, mas ele tirou português! Olha! Paga-lá? Ivõ pra frente, bora! FEl! Orta para a cadeira! Ei Martin! Pronto a ftheobu! Presta deba! Calminha Abraço! Seja mão! levanta a mão agora vem velho, vamos levanta, não abaixa vamos abaixar nós você já passou bora, bora, levanta pra frente com o que? levanta a mão 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 calma levanta a mão chega perto tá passivo tem que avançar vamos levanta a mão avança tem que chegar perto vamos chegar perto não abaixa bora 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 levanta a mão bora relaxa bora 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 E aí